Caminhando nessa estrada, sentindo a luz brilhar Sei que não estou sozinho, Deus está a me guiar Em momentos de fraqueza, quando o coração doer Sempre olho pro céu, Ele vem me socorrer Sempre confie, mesmo na escuridão Sempre confie, sinta fé no coração Sempre confie, pois Deus não vai falhar Nas tempestades da vida, se o medo te alcança Feche os olhos e olhe, sua paz vai encontrar Ele nunca te abandona, mesmo quando tudo vai mal É só acreditar em seu amor sem igual Sempre confie, mesmo na escuridão Sempre confie, sinta fé no coração Sempre confie, pois Deus não vai falhar Nas tempestades da vida, se o medo te alcançar Feche os olhos e olhe, sua paz vai encontrar Ele nunca te abandona Ele nunca te abandona Mesmo quando tudo vai mal Mesmo quando tudo vai mal Oh, 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 oh Quem e o bechar of salvation For by grace you have been saved for faith And it is not come from you It is a gift from God It does not come from works Sodate no one can boas Ephesians 2.89 Salvation is an undeserved favor A gift from God to human beings To receive each unit to confess that Jesus Christ is your Savior